Eu permiti a chuva forte Eu permiti fornalha ardente Eu permiti leão na cova Pra ver se ias me adorar Eu permiti mulher estéreo Eu permiti o mar vermelho Eu permiti a enfermidade Pra ver se ias me adorar Foi assim com meu servo Jó Tudo inimigo o tirou Não me negaste Fidelidade Foi assim com Abraão Rumo ao monte Moria E o sacrifício Seu próprio filho Filho, cadê a tua fé? Filho, cadê a tua fé? Será que se esqueceu de mim? Será que se esqueceu de mim? Será que se esqueceu de quem eu sou? Será que se esqueceu do meu amor? Será que se esqueceu de que quando eu falo Eu a terra paro E a porta eu abro Será que se esqueceu das minhas promessas? Será que se esqueceu de quem eu era? Será que se esqueceu de que jamais eu volto atrás? Filho, eu sou o teu pai Ai, Filho, cadê a tua fé? Ai, Filho, cadê a tua fé? Oh, Filho Cadê a tua fé? Será que se esqueceu de mim? Será que se esqueceu de mim? Será que se esqueceu de mim? Será que se esqueceu de quem eu sou? Será que se esqueceu do meu amor? Será que se esqueceu de que quando eu falo Eu a terra paro E a porta eu abro Será que se esqueceu das minhas promessas? Será que se esqueceu de quem eu era? Será que se esqueceu de que jamais Eu volto atrás Filho, eu sou o teu pai Filho, querido Confia em mim Te pego nos braços Entrega pra mim Te pego nos braços Entrega pra mim Será que se esqueceu de quem eu sou? Será que se esqueceu do meu amor? Será que se esqueceu de que quando eu falo Eu a terra paro Eu a terra paro e a porta eu abro Será que se esqueceu das minhas promessas? Será que se esqueceu de quem eu era? Será que se esqueceu de que jamais Eu volto atrás Eu volto atrás Filho, eu sou o teu pai Filho, eu sou o teu pai Meu filho Filho, eu sou o teu pai Filho, eu sou o teu pai Filho, eu sou o teu pai